O pessoal está circulando nas redes sociais que a Polícia Militar fez um convênio com o Deitran para poder multar condutores de veículo que não estiverem usando máscara. Eu quero falar que no Código de Trânsito Brasileiro não tem nenhuma previsão que máscara é item obrigatório. Portanto, todas essas notícias são mentiras. Tudo isso é fake news, pessoal. A Polícia Militar não vai autuar ninguém nessas condições. A gente está junto nessa.